E aí pessoal, se tivesse gostado de hoje mais um vídeo do canal Paradox, galera, o vídeo de hoje é um vídeo meio diferente, beleza? Tanto é que eu até tô gravando ele em uma ordem diferente, porque o procedimento que a gente vai fazer demora um pouco, aí eu gravei ele antes, e como eu tava meio sem internet, uns problemas com o canal, peguei um vídeo meio diferente pra gravar. Então o que a gente vai fazer hoje é meio que dar uma analisada nos seus arquivos de uma forma diferente, mano. É uma ferramenta especial do Sfile Explorer Pro, algumas pessoas podem não saber como utiliza, e algumas pessoas podem pensar que sabe, mas às vezes não sabe. Quando você vai nas configurações do seu aparelho, você pode ver o que que tá consumindo mais memória, então são os aplicativos, as imagens, só que por vezes você não sabe exatamente qual é a pasta que tá ocupando aquilo, ou como ir lá e fazer pra apagar. E o jeito que eu vou mostrar hoje deixa isso mais claro pra você, e pode te ajudar a poupar memória. É um problema que eu tive recentemente, utilizei essa ferramenta do Sfile, e eu espero que ajude vocês. E pra poder utilizar ela é bem simples, beleza? Eu vou clicar aqui em Sfile, e eu já queria pedir desculpas pelo áudio, que pode tá um pouco diferente aí, eu espero que vocês relevem, beleza? E muito bem, eu tô aqui nas minhas pastas, vou arrastar aqui pro canto, e eu preciso que essa guia de ferramentas esteja ativa, tá? É a última guia, então eu vou pegar, vou ativar, e eu vou clicar aqui em Analisador de Cartão SD. Assim que eu clicar, vai começar a fazer o scan das minhas pastas, eu vou clicar pra vocês darem uma olhadinha. Vai começar a escanear todas as pastas e os arquivos que eu tenho, pra ver o que que tá em cada lugar. Então se o seu aparelho tiver muita memória, isso vai demorar um pouco mais, ou um pouco menos. E olha, depois que a análise acabar de ter sido feita, o que vocês vão ver vai ser uma tela muito parecida com essa, beleza? Que como vocês podem ver, vai listar aqui pra mim, como eu mencionei, não só os arquivos mais pesados, mas de acordo com cada pasta. O que é algo extremamente útil, e você pode utilizar aí pra acabar se livrando de arquivos pesados, que às vezes você nem sabe de onde tá vindo. Então, olha só, no meu caso, o que tá mais ocupando espaço, é a pasta DCIM, que é a pasta onde tem arquivos de câmera, fotos e vídeos ali, que eu gravo realmente com o meu aparelho, beleza? Aí vai ter uma pasta de uma série, que é Blacklist, que eu tô assistindo. KineMaster, vocês podem ver que tá bem pesado, porque eu tenho feito algumas edições lá, e por aí vai, o de vocês pode tá aparecendo alguma outra coisa, comenta aí. E isso é muito útil, porque, por exemplo, o KineMaster tá ocupando tudo isso e eu não sabia. Eu posso ir clicando e descobrindo o que tá pesando, e depois fazer uma limpeza de uma forma diferente do que a gente tá acostumado. O que é algo muito útil, principalmente pra você que tem problemas aí com espaço, e você não sabe de onde tá vindo esse problema. Por exemplo, a minha mãe tava com um problema de espaço no aparelho dela, e eu fui fazer uma checagem, tinha uns 250 megas, cara. O pessoal dela não é lá muito bom, tinha uns 250 megas de arquivos de thumbnail, tá ligado? Tipo, miniaturas, arquivos em cache. E eu fiquei, caramba, mano, era muita coisa, o sistema não mostrava por padrão. E aí, com esse método aqui, você pode identificar e eliminar o problema. E como vocês podem ver, a gente tem uma série de dados pra dar uma olhada. Então, aqui embaixo, eu tenho o tamanho total, tenho o tamanho utilizado e o tamanho disponível. E como vocês podem ver, o clique em cada pasta vai revelar o que cada outra pasta tem lá dentro. Isso demora um pouco, tá? Porque é uma análise bem criteriosa. Em cada pasta que ele entrar, ele vai fazer essa análise pra ver o que tá consumindo ou não. Então, se liga só, essa ponto thumbnails aqui, que geralmente são miniaturas, tem 2 GB, mano. Vocês não estão vendo errado, cara. Tem 2 GB aqui de miniatura, eu vou até sair. 2 GB de miniaturas. E é um negócio muito insano. Então, façam o teste aí e me digam como foi de vocês. O que que ficou em primeiro ali, mano? Foi o WhatsApp? Se lá, foi o DCMI? Foi o Pictures? Comenta aí embaixo. E galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. Foi um vídeo um pouco mais corrido, cara. Mas eu não queria deixar o canal mais um dia sem vídeo. Então, se você gostou, se te ajudou, deixa seu like. Como eu falei, essa daqui é uma maneira diferente de lidar com seus arquivos. Não apenas por o que que tá consumindo mais, mas qual pasta que também tá consumindo mais. E pode ser algo extremamente útil. Se você gostou, se te ajudou, deixa seu like. E se você não gostou, fica à vontade, deixa o dislike. Galera, mantenha calma, joguem o jogo. Falou, ri, até mais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto